A relatora das Nações Unidas que acompanha a situação da minoria muçulmana ruinga em Mianmar apela a uma maior pressão internacional sobre o exército birmanês depois de ser informada que não vai poder visitar o país. O governo da antiga Birmânia comunicou à relatora que não terá acesso ao território nem qualquer cooperação durante o mandato. Para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a decisão é um indício de que algo terrível está a acontecer. A sul-coreana Yang Li queria visitar Mianmar em janeiro para avaliar as violações dos direitos humanos, incluindo os abusos contra a minoria muçulmana ruinga no estado de Rakhine. Mais de 650 mil membros da minoria fugiram para o Bangladesh, onde se encontram refugiados. Pelas contas dos Médicos Sem Fronteiras, entre agosto e setembro, 6.700 ruinga morreram vítimas da repressão violenta, incluindo mais de 700 crianças com menos de 5 anos. Obrigado.